Lá 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 Oi! O que você falou, Zaza? Você já quer ir pra cama? Então vamos colocar seu pijaminha! Lá 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 Hã? Aaaaaah! 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 Você não quer mais colocar o pijama? Você quer um copinho de leite? Tá legal! Lá 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 Hã? Aaaaaah! 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 Não quer mais um copo de leite? Quer ouvir uma história? Boa ideia! Lá 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 Aaaaaah! 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 Uma aranha! Uma aranha! Uma aranha! Eu e Zaza vimos uma aranha enorme! Onde? Em todo canto! É do... Tamanho de uma maçã? Maior! Dá tempo pra mais uma coisa! Abraço no Doug! Achim! Aaaaaah! no Doug.